José Maria Gomes tem 81 anos e sofre de Alzheimer. Ele está internado aqui na UPA do Buriti Sereno há três dias e precisa com urgência fazer uma cirurgia por causa de uma pancreatite aguda. A família está desesperada porque não tem nem noção de quando ele vai conseguir fazer essa cirurgia, né, Gess? Isso mesmo. Ele já é idoso, ele tem Alzheimer, né, está com 81 anos e nós estamos muito preocupados porque nem comer ele não pode comer, né, por causa da situação em que ele se encontra. Está muito difícil. Ele está há três dias na enfermaria sem comer, como é que está isso? É, sem comer, ele não pode estar ingerindo água porque se o pâncreas entra em funcionamento pode ocorrer complicações, então a gente está muito preocupado. A gente se sente indefeso porque a gente não pode conseguir nenhuma ajuda, assim, financeira, né, nós mesmos pagar pelo tratamento, então nós viemos aqui pedir ajuda mesmo. E ele está com muita dor? Está, está sofrendo com muita dor. Como ele já está há três dias sem comer, ele está sentindo muita fraqueza mesmo, não está conseguindo mais nem se sentar na maca como ele estava conseguindo sentar ontem. Está bem difícil a situação dele. Seu José tem quatro filhos e 13 netos. A família, que é tão unida, faz um apelo pela saúde do idoso. Nós queremos o mais rápido possível uma vaga porque está muito difícil, a situação dele lá dentro não é brincadeira.